Aqui no Lamaçal da porra, Filó foi o primeiro A Toyotona Branca aí passou em segunda aí, ó A galera toda aqui com a via alternativa Ninguém conseguiu passar no Lamaçal até agora Só as três Toyotas Agora acabou de ficar enganchado uma mixubicha ali no Lamaçal Não conseguiu passar Eu acho que o negócio é só Toyotas também, não tem jeito não, viu Ricardo que tem razão ali, ó Ricardo na risada ali, ó Tá rindo de quem, Ricardo? Ô, irmão Esse negócio de Land Rover, meu irmão Não aguenta nada não, rapaz Ei, Ricardo Fala a verdade Esse povo que anda de bote aí, meu irmão